O giro do perigo o meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco bom, chimarrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco bom, chimarrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje tem uma prenda para me fazer atraso E hoje tem uma prenda para me fazer atraso